Olá a todas! Sejam bem-vindas em mais um programa do ADEC TV, no nosso quadro, o Entre Elas, um quadro feito especialmente para nós, mulheres, e que a paz do Senhor esteja sobre a vida de todas vocês. E hoje, aqui no Entre Elas, nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema, e ele é assim, Quem sou eu? Qual é a minha identidade? E antes de a gente entrar no tema, apresentar nossas convidadas, eu vou ler para vocês três versículos, que está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, os versículos 4, 5 e 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Desde quando nós nascemos, a gente possui um registro civil, que vai falar o seu nome, a sua filiação, a sua naturalidade, a sua nacionalidade. Ela vai comprovar a sua existência como cidadão, te identificando. E a partir desse registro, a gente vai conseguir conviver e fazer as coisas em sociedade. Você vai poder viajar, você vai se matricular nas escolas, você vai começar a adquirir sua identidade. É a partir desse registro, desde o seu nascimento. Só que, e agora? E quando nós nascemos novamente, quando há um novo nascimento em Cristo, em Cristo Jesus, e nós somos reconhecidas nesse novo nascimento como filhas pelo nosso Pai? E aí? É uma alegria incomparável, não é, meninas? Quando a gente é reconhecida. Mas, com o tempo, infelizmente, algumas pessoas, mas hoje especificamente nós vamos tratar esse assunto, lógico, né? Para mulheres. Algumas mulheres se esquecem dessa identidade de Cristo, né? A identidade delas em Cristo Jesus. E nós vamos falar um pouquinho disso. Como se perde essa identidade, como se busca essa identidade. E por que é tão importante ter a nossa identidade firmada nele, no nosso Senhor Jesus Cristo. E você perdeu a sua identidade? Se sim, não se preocupe, que as nossas convidadas vão falar um pouquinho sobre isso e vão nos orientar dentro da palavra do Senhor. E agora eu quero apresentá-las para vocês. Hoje nós estamos aqui, e vocês já devem até ter visto elas por aqui já, em alguns dos nossos quadros, com a Helena Rodrigues. Seja bem-vinda, Helena. Helena é membro da Assembleia de Deus, aqui do Tempo Central, em Caratinga. Ela é quase já uma teóloga, falta pouquinho. Ela tem um trabalho há muitos anos, uma liderança, um trabalho só voltado para mulheres, que é o Rosas de Saron. E é professora da nossa Escola Bíblica Dominical aqui também, no Tempo Central. E temos também a Pérsida. A Pérsida também, seja bem-vinda, né? Obrigada. Mais uma vez, sempre é um prazer. A Pérsida, ela também é membro aqui da Assembleia de Deus, do Tempo Central. Ela é líder do Departamento Infantil. É uma das líderes do Ministério de Casais aqui. A Pérsida é psicóloga, trabalha também aqui na Assembleia. Nesse, né, Pérsida? Nesse ofício aí. Nesse ofício também. E hoje nós vamos debater um pouquinho esse tema, né, meninas? Identidade. Mas a nossa identidade, que às vezes fica perdida e algumas mulheres se perdem, né? No meio do caminho, ou algumas ainda nem descobriram essa identidade. Pra começar, né, eu tenho que virar aqui pra pegar as perguntas. A primeira pergunta. Eu vou fazer pras duas, aí vocês podem decidir quem vai responder primeiro. como ter uma identidade sólida? Sólida? Quem eu sou? Então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você, Carol, com todas as mulheres que estão nos assistindo, com a amada Pérsida. Obrigada. E falar sobre identidade eu amo, porque eu acho muito necessário para a vida de todas as mulheres, todas, sem exceção, desde a mais jovem até a mais velha. Muitas realmente perdem isso, né? E pra que a gente tenha uma identidade sólida, no meu ponto de vista, a gente precisa renovar a mente. É aquela questão de não nos conformar com o que o mundo impõe pra gente, mas renovar a nossa mente todos os dias. E onde a gente renova a nossa mente? Na palavra de Deus. É ela que renova a nossa mente e faz a gente pensar como Deus gostaria que a gente pensasse. E aí, assim, a gente consegue entender o que é uma identidade cristã e não uma identidade baseada na cultura ou no mundo, né? No que as pessoas dizem ou falam. Mas a gente consegue ter uma identidade sólida quando a gente tem a mente firme no Senhor e na sua palavra. Pérsida. Obrigada, Carol, pelo convite. Um prazer, Helena. Primeira vez junto com você aqui, né? Mas é um prazer estar aqui, meninas. É isso que a Helena colocou tão bem, Carol. Uma identidade sólida só em Cristo, né? Ele é o caminho, ele é a fonte, ele é a estrutura. E ao longo da vida, essa identidade pode ser perdida por vários fatores. Ela pode ser destruída, né? Mas em Cristo nós conseguimos essa identidade. Em Cristo, quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais a gente se conhece. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, pra nos conhecermos, nós precisamos nos aproximar mesmo. Ter essa renovação de mente, ter essa busca pelo Senhor, pra que a gente possa se conhecer. Pra que a gente, até mesmo pra que a gente tenha uma vida frutífera, uma vida que influencia, que faça a diferença. Você não fica estagnada ou parada no meio do caminho. Você precisa desse conhecimento, dessa identidade. A busca dessa identidade tem que ser assim, é encontrar a nossa identidade nele, né? Sim. Em Cristo. E reconhecer que somos filhas amadas do Pai por meio dele. Sim. É muito fácil, Carol, você, na atualidade que a gente vive, você perder essa identidade, né? Pelas mídias, pelas influências, pelo feminismo, pelas ideologias, né? Você querer se achar no mundo, você querer se posicionar, não ficar à margem da vida, da sociedade, em tudo. Então, é muito fácil. Perder. Não é difícil você perder ela, não. Helena, tem os julgamentos que as pessoas pensam, falam sobre você. Sim. Então... São várias, várias as situações que pode perder, fazer, até mesmo fazer com que uma criança, uma adolescente, nem consiga achar. Achar. Essa identidade. A Helena, principalmente, ela tem uma convivência com mulheres muito assim, né, Helena? No trabalho que ela, né, que ela já tem, já atua. Então, assim, os relatos são muito grandes de mulheres que não têm essa identidade. Não conseguindo nem comprar. E o sofrimento também é muito grande pra elas que não têm essa identidade. Porque elas ficam até indecisas, né? Não conseguem nem, não tomam uma direção. A gente fica sem direção. Sim. Você acha que é isso, Helena? A gente se perde no meio do caminho. Não, eu não tô falando de perder, quando você nem acha a sua identidade, você tá ali totalmente perdida. Você não chegou nem ao meio do caminho. No caso, a mulher que ela não tem uma identidade firmada, qualquer coisa pra ela é comum. Ou tá bom. Então, se ela for maltratada, é comum. Acostumei assim, sempre fizeram assim comigo. Por quê? Ela não sabe o valor dela. Uma pessoa sem identidade, ela não tem valor. Ela mesma não consegue se dar valor. Então, a imagem que ela tem dela mesma, sua autoimagem é péssima. Sim. Então, tudo que fizerem com ela é normal. Só que chega um ponto que a pessoa tá tão vulnerável, tão vazia de si, que aí ela começa essa busca, essa procura. Onde eu tô? Pra onde eu vou? Quem eu sou? E você acha que elas mesmas não conseguem enxergar que é essa falta de identidade? Não, não conseguem enxergar. Muitas mulheres, elas não identificam isso justamente por causa de ter crescido, né? Desde a infância, sendo tratadas assim, ou famílias que não se importam com essa questão. Então, pra elas isso é tão natural que elas demoram a chegar num ponto, a entender que elas precisam buscar isso de volta, porque elas têm a identidade desde o ventre, que o Senhor formou no ventre. Então, a identidade elas têm, só não encontraram ainda. Então, vai chegar um tempo na vida da mulher em que ela vai se sentir vazia e vai querer buscar ela mesma. Antes mesmo do ventre, né? O Senhor já nos conhecia. Sim, nós já éramos planos dele, né? Mas eu falo porque, pra gente, ser humano, a vida começa no ventre. Então, a gente começa a pensar nisso no ventre. Mas eu tô falando assim, antes mesmo, pra ver a nossa importância no coração do Senhor, né? Já éramos planos de Deus, né? Eu acredito, Carol, que essa busca, ela só vai ser sanada a partir do momento que ela conhecer a Cristo. Enquanto ela não conhecer a Cristo, ela vai ficar batendo cabeça. Vai ficar buscando aqui e ali. Você vê, assim, mulheres hoje deformadas fisicamente por tanta plástica, por tanta academia, por tantas coisas externas que não suprem o interior. É, porque só o que supra o interior a gente sabe, né? Exatamente. Só existe uma coisa, né? Um ser, uma pessoa que pode suprir. Sim. Que é Jesus. Não tem outra coisa, né? E elas ficam aí perdidas. Vai pra um lado, vai pra outro. E sempre buscando, assim, combater aquilo que falta dentro dela. E muitas das vezes, essa má formação tá lá na infância. Naquilo que uma mãe afirmou, ou um pai afirmou, você não vale nada, você é uma mulher qualquer, você é só mais uma. Você é feia. Você é feia, você é burra. Você não tem, é desprovida de inteligência. Então, assim, são muitas afirmações e isso vai refletindo muito na vida, vai ecoando dentro daquela pessoa na vida adulta e traz muita, traz muita angústia, muito sofrimento e elas ficam buscando isso. Eu entendo que até mesmo na igreja, não vou dizer só no mundo não, tem mulheres perdidas cristãs. Muitas? Infelizmente. Não são poucas, né? A Helena tem uma vasta experiência nisso. Eu tenho, porque dentro do grupo nós temos um projeto chamado Voa em Mulher. Voa significa visualizar, orientar e executar. O que é isso? Primeiro, eu vou visualizar o que tá fora do lugar na minha vida. Depois eu vou me orientar. O que é que eu preciso fazer? E então eu vou começar a executar uma nova vida. É colocar em prática. Por quê? Porque nesse projeto Voa, eu posso dizer pra você que eu acredito que 90% das mulheres são evangélicas. Olha, olha a profissão. 90% e todas têm problemas espirituais, problemas familiares, problemas com elas mesmas. Então, a gente percebe que elas estão perdidas até mesmo dentro da igreja. É o que a Pérsida acabou de falar. Isso é muito real. E vocês conversando aí sobre esse tema, me veio uma pergunta aqui, talvez uma dúvida. Então, o propósito tá muito ligado à nossa identidade. Às vezes a gente precisa primeiro achar o nosso propósito pra depois afirmar essa identidade. Ou primeiro a gente firma a nossa identidade pra depois entender o propósito. Porque às vezes a gente, aquela busca, né, por alguma coisa e seja esse propósito. Então, na minha opinião, se a mulher não encontrar sua identidade, ela não vai viver um propósito. Não vai viver. Não vai viver, porque se ela não sabe quem ela é em Deus, como ela vai executar um propósito? Então, ela precisa primeiro se encontrar em Deus, que a partir do momento que ela se encontra, tem esse novo nascimento e começa ali então a entender quem ela é. Vamos brincar que ela se torna super poderosa, né, Pérsida? Super poderosa em Deus. Empoderada. Não, nas suas fraquezas, Deus a faz forte. Então, é algo super extraordinário que Deus faz pra uma mulher quando ela entende a sua identidade. Ela começa a viver propósitos incríveis. Mas a busca pelo propósito pode fazer com que a gente ache a identidade. Que ache a identidade, né? É o que a Helena falou. Sem a identidade vai ser difícil ela viver o propósito. Mas a busca por esse propósito pode ser um caminho também pra ela encontrar a identidade. Aí que ela vai fluir no processo. Eu preciso despertar pra isso, né? Eu preciso me encontrar pra desenvolver o meu projeto de vida, né? Porque às vezes as pessoas estão tão perdidas que elas não têm nenhum propósito, né? Então, eu acho que não sei se tá tudo relacionado, né? Vamos pra segunda pergunta. A gente, né, acaba que a gente, né, na primeira adianta um pouco, né? Como podemos entender o delicado equilíbrio, aí a pérdida já até falou um pouquinho, entre a influência cultural e a autoridade bíblica, quando se trata do nosso papel como mulheres? Você já até falou um pouquinho. Isso é algo que a gente tem trabalhado muito, principalmente na questão do departamento de casais. Isso é algo que traz muito prejuízo. Porque, muitas das vezes, pela mídia bater sempre na mesma tecla, parece assim que as mulheres sabem mais o conceito feminista, mas que ele vem velado. Ele não vem no conceito feminista, né? E conhece menos do que a palavra de Deus diz. Então, assim, é muito comum você ver mulheres sofrendo desnecessariamente em casamento, relacionamento, como mãe, por causa de conceitos, por exemplo, mães e pais que criam filhas falando assim, você nunca vai ser dependente de homem. Eu vou te estudar, você vai ser uma mulher formada pra você nunca depender de dinheiro do homem, do seu marido ou de seja lá quem for. E isso, muitas das vezes, traz uma angústia na mulher hoje. Porque a palavra de Deus não quer dizer que a mulher não possa trabalhar fora. Mas existe um período na vida da mulher que é importante, seria importante ela abrir mão um pouco dessa carreira pra estruturar sua família. Não quer dizer que ela não vá trabalhar fora, né? Só que quando há essa necessidade, o que vai ecoar dentro dela que ela aprendeu a vida inteira? Aquilo que já foi afirmado, repetido, repetido, repetição na mente dela durante vários e vários anos. Vários anos. Então, assim, isso traz sofrimento, isso é mínimo, isso é um exemplo mínimo. São muitos outros conceitos que vão sendo incutidos na mente da pessoa e que ela não vai confrontando isso com a palavra de Deus. Então, ela vive mais, é a mesma pessoa dentro da igreja, ela vive mais os conceitos seculares do que a identidade cristã. E é onde traz essa dificuldade de se conhecer e talvez até de tomar uma postura. Por quê? Pra ela tomar uma postura e se posicionar, ela vai ter que ir contra aqueles conceitos que estão internalizados há muito tempo. E aí ela vai pensar, vai valer a pena eu ir contra isso? E as pessoas, há um tempo atrás, uma jovem, moça, mãe, casada, de filha, ela falou assim, o meu maior, minha maior dificuldade em mudar a minha vida foi a minha família. Eles me cobravam. Quando ela precisou fazer uma mudança que era importante no núcleo familiar dela, a maior cobrança veio da mãe e família próxima. Isso é verdade. E isso dificulta muito, né? A pessoa, às vezes, assim, eu vou enfrentar isso, eu vou encarar isso. Mas a gente, eu vejo amigas minhas tendo essa dificuldade, querendo tomar outra posição, mas a gente sabe que a família, com aquilo que foi, né, que ela traz desde a infância, a impede um pouquinho. Sim, sim. Tem muito peso, né? Principalmente mãe, pai, uma irmã, uma tia, que são muito próximas. Sem falar as amizades, né? Você tá numa roda de amigos, você fala alguma coisa, todo mundo já dá aquele olhar, você pensa a si mesmo, você tem esse pensamento. E aí, como é que você segura? Você contesta aquilo ali que, tipo, uma contra seis, sete numa roda de amigas. Por isso que essa identidade precisa estar muito firmada. É a questão de renovar a mente todo dia, pra não deixar ninguém te bombardear, né, Pérsia? Nem mídia, nem amigas, nem família. É preciso estar muito sólida essa identidade. Porque aí você vai saber rebater de forma respeitosa e dentro da palavra. Mas essa questão da palavra é que, às vezes, dificulta. Principalmente quando você tá numa roda de amigos, num mundo secular, cara. Porque eles não creem, né? Eles não creem. Aí você vai falar assim, você vai vir com essa besteira de Bíblia? Você vai vir com essa besteira de igreja? Né? Então, é o que a Helena falou. É a renovação de mente e muito bem firmada pra que elas não podem ter o conceito delas? Elas não podem ter a base delas? E brigam por isso, né? E brigam. E por que nós? Nós também podemos ter a nossa e podemos defender, né? Paulo fala sobre isso, que nós devemos sempre levantar em defesa do Evangelho, que Deus levantou ele, né? Como em defesa do Evangelho. E nós, hoje, em nossa geração, nós somos essas pessoas que o Senhor nos levantou em defesa do Evangelho. Mas como vamos defender se não conhecer? É verdade. E daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos, vamos continuar nosso bate-papo nesse assunto que é muito interessante e também um pouco polêmico, né, meninas? Agora eu vou fazer uma pergunta, Helena, depois se a Pérsida também quiser complementar, adicionar a resposta da Helena. Helena, a gente vai entrar num assunto que também hoje em dia já é um pouquinho polêmico, mas nós temos que falar, né? Nós não podemos nos omitir nunca com respeito e a gente pode falar de tudo, né? O feminismo impede uma visão sobre a nossa identidade cristã? Na minha opinião, com certeza. Porque vamos dizer que já houve um dia em que o feminismo foi bom no sentido de conquistar muitos direitos para as mulheres. Foi uma luta que trouxe para nós tantos benefícios, né? Quantas coisas as mulheres alcançaram. Só que com o passar do tempo, as pessoas foram querendo impor algumas coisas fora do que era até direito. Passar sobre o outro para mostrar algumas coisas que elas pensavam ou não. E que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, com certeza, traz uma distorção. Um exemplo, né? A frase muito conhecida das feministas. Meu corpo, minhas regras. Isso não cabe à palavra de Deus. Na palavra de Deus diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, como que o meu corpo é templo do Espírito Santo e é eu que vou determinar as regras? Isso é impossível. O Espírito Santo é Deus, né? Deus habitando em mim, eu vou determinar as regras. E há uma vantagem tão grande, gente, de ser dirigida, guiada pelo Espírito Santo. Aí não trata mais de feminismo, mas de fé, meninas. É fé. É fé. É fé, meninas. Então, a gente começa a conduzir a nossa vida de uma forma tão agradável. E uma mulher que ela é guiada pelo Espírito Santo e as regras da sua vida passam a ser dele, sabe o que acontece? Bons relacionamentos. Então, você não vai ser maltratada. Você não vai ser uma mulher criticada ao extremo, mas você vai ser elogiada por causa da presença do Senhor na sua vida. Então, há muito mais vantagens em ser virtuosa na presença do Senhor do que lutar por um feminismo que vem, vamos dizer assim, distorcendo a palavra de Deus, né? Que muitas mentiras são lançadas aí. Eu não estou aqui dizendo que sou contra todas as pessoas que lutam por seus direitos. Não, nós temos que lutar por nossos direitos, mas vamos lutar baseadas na palavra de Deus, nas regras de Deus, que eu tenho certeza que nós vamos ser muito abençoadas, sem dúvida. E essa liberdade, né, que tanto se busca, direitos iguais, liberdade, né? A liberdade, parece que a gente estava conversando aqui no intervalo, a liberdade, liberdade tem responsabilidade. Ela é embutida a responsabilidade, porque o meu direito só vai até onde começa o do outro. Então, se não tem responsabilidade na liberdade, já não é liberdade, é o que? A Helena até falou, libertinagem. A liberdade, ela nos ajuda a nos posicionar, né? A não nos omitir, a não sermos negligentes, né? A gente precisa dessa liberdade, mas a gente não pode extrapolar essa liberdade. Essa liberdade que nós temos é de expressar a nossa opinião, a nossa identidade em Cristo, de não sermos coagidas, a ficar caladas, né? A esconder aquilo, a nossa crença, né? Em Cristo, Jesus. Então, nós temos essa liberdade, assim como o outro tem a liberdade para defender a ideologia dele, nós também temos a liberdade para defender a nossa identidade cristã. A nossa fé, fé, meninas. E, meninas, para continuar aqui, a gente já sabe, né? Já até falamos disso, vocês duas falaram, que essa falta de identidade firmada, né? A nossa reconhecida, nos traz prejuízos. E quais são esses prejuízos? Eu sei que não dá para falar de todos, porque são muitos, né? Mas os mais comuns, né? Os mais evidentes. Deixa a nossa psicóloga falar, né? Olha, a gente até comentou no intervalo, né? Sobre essa questão, o prejuízo maior é a luta interior. Essa luta interior que a mulher vai ficar, eu fico com a ideologia, fico com a outra, essa busca por essa integridade, muitas vezes leva a pessoa a uma angústia, um sofrimento muito grande. Pode levar a depressão, né? Pode levar até mesmo a suicídio, né? Assim, os prejuízos é um sofrimento constante. Uma pessoa que, como eu falei há pouquinho atrás também, deformação no corpo, porque põe botox para todo lado, põe, né? Tem busca de uma perfeição que não existe. Exatamente. Ela cria uma nova pessoa, perde expressão facial e por aí vai. Tudo buscando uma identidade, buscando resolver algo que não está resolvido dentro dela. E traz prejuízo. E até mesmo na geração posterior, porque aquilo que ela não tem, ela também não vai transmitir. É verdade. Ela não vai passar para a próxima geração. Então, ela vai ter dificuldade nos relacionamentos. A gente vê, assim, muitos casamentos terminando, né? É verdade. Mulheres e homens também no terceiro, quarto relacionamento. Os filhos, né? Vai virando aquela confusão, não sabe quem é pai, quem é padrasto, vai vir, né? O prejuízo na sociedade é gigantesco e vai abrangendo todas as áreas. Então, assim, como você falou, não tem como abarcar tudo. Mas os principais é o que a gente relatou aqui. Essa questão, né? Essa falta de identidade, os prejuízos que vai causando, o que pode levar até o suicídio. Gente, não é raro, né? Não. Não é raro. A gente tem visto tantos, né? Sim. Aqui, né? A gente tem visto muito isso acontecer. Antes era longe, né? Era longe. Era longe. Hoje, cada dia mais perto, mais próximo da gente. Mas, na verdade, parece que essa questão do que a mídia impõe, que é bom, que é ruim, acaba incutindo na mente das mulheres quem elas devem ser. E não é a realidade que Deus a criou pra ser. É onde vem as frustrações que não existem. Elas criam um estereótipo e a mulher tem que se encaixar ali. Onde ela não consegue, que ela busca uma busca incessante. Às vezes, nem questão financeira também consegue. Não tem, né? E essa busca faz com que ela não chegue àquele nível, àquele patamar. E ela tá sempre buscando, sempre buscando e nunca alcança. Imagina você subir, tentar subir o Everest e nunca chegar lá em cima. Entendeu? Você vai ficar frustrado. E essa frustração traz muito prejuízo. E é uma busca do impossível. Porque essa perfeição, seja em qual área da vida que elas busquem, ou esteticamente, ou no financeiro. E quando você vai começar a se inspirar naquilo que a mídia te mostra, que as redes sociais te mostram, vamos falar da estética. Aquela perfeição não existe, gente. Aquilo tem filtro. Aquilo você afina aqui. Aí você vê aquela pele. Aquilo é um filtro. Não é assim. Mas a pessoa busca tanto aquilo e ela não vai conseguir. Porque aquilo não existe. Que isso vai... Ela não tem identidade. Ela não sabe em quem ela tá firmada. Que vai trazendo, né? Aí você vê... Uma busca até nas redes sociais, né? Posta uma foto. Outro dia eu tava vendo um documentário com meu filho em casa. Uma adolescente postou uma foto. Esperou uma hora. Teve três likes. Ela deletou aquela foto e postou uma outra. De uma forma que era aceitável nas redes sociais. Com alguns segundos já tinha passado, tipo assim, de cem likes. Então, a pessoa posta e já fica naquela ansiedade. Mas ela modificou as fotos. Ela modificou. É um documentário na Netflix, né? É muito interessante aquele documentário. É, como eu esqueci o nome. Ele é muito interessante. Eu falei... O meu filho que tava assistindo, eu parei um minutinho e parei... O dilema das redes. Exatamente. Ela fez o Photoshop, né? Que precisava. Esse dilema das redes mostra muito isso pra gente. Que hoje nós somos como marionetes. Isso. E a falta de detenção. É porque eles já pegam o seu perfil. Vê o que você gosta. E já começam a bombardear você com as coisas que vão se encaixar na sua vida. Aí você começa... Opa, isso é pra mim. E começa a cair nessas ciladas da internet, né? Hoje você pode ver que mulheres... Eu acompanho muitas mulheres e às vezes ouço as histórias delas no meu sofá. E às vezes elas estão todas feridas por dentro. E vai lá no Facebook ou no Instagram e coloca lá assim... Dia perfeito, sorriso lindo. E eu sei que por dentro estão sangrando. Mas elas querem mostrar pra sociedade que elas estão bem. E principalmente os comentários, né? Elas postam... Pra ver os comentários. Porque elas querem ler aqueles comentários. Ela tá linda, maravilhosa. Te amo. É como se fosse ali uma fonte pra elas se alimentarem, né? Do ego, né? Do ego. Alimentar seu ego. E desabafam, né? É. Usam as redes sociais pra desabafar com quem não deve, né? Porque aqueles comentários ali também não quer dizer que são verdadeiros. Não. Não. Muita falsidade, né? Então a gente tem que saber que nosso desabafo, todas as nossas tristezas, tem que ser diante do Senhor. Tem uma música que fala, né? Não conte seus maiores... Não posso nem louvar. Se eu cantar aqui, não vai dar certo. Acho que é Leandro Borges. Não conte seus maiores sonhos. Pra ninguém, né? É. Não conte pra Deus. É Deus e eu, né? É. É verdade. E é isso. É Deus e eu. Quando eu estiver triste com alguma coisa, eu acho que eu tô fora de algum padrão que eu gostaria de estar. Vamos falar com Deus. Vamos pedir Ele pra trazer alegria de novo e renovar nossa mente. Que é o que nós falamos no início. Renovação da mente em Deus. E Paulo fala sobre isso também, né, Helena? Sobre aprender. Aprender. Se você não sabe, nada te impede de aprender. Paulo usa a expressão que ele aprendeu a ter contentamento. Sim. Então quer dizer que ele não tinha. Ele não tinha. E ele vivia num contexto terrível, né? Terrível. E sofreu muito, né? Foi muito pesquisito. Mas aprendeu a estar contente. Acho que ele passou mais da metade da vida dele preso. Né? Mas aprendeu a estar contente. E as cartas de ensinamento dele, ele tava preso. Preso. É quase a metade da vida preso. A sensação que a gente tem, tipo assim, você tá preso, você vai ter sofrimento, vai ter depressão, você vai ter só choro, né? E as cartas... Mas ele tinha uma identidade. Ele tinha uma identidade. Ele tinha uma identidade. Ele sabia o seu propósito. Então nada ia tirar a alegria dele. Por quê? Porque o que ele fazia era em prol dessa identidade, desse propósito. E ele fala sobre isso, né? Alegraivos no Senhor. No Senhor. Não é na circunstância. É no Senhor. No que você vive, não é... Mesmo que o dia amanheça nublado, eu posso estar alegre no Senhor, mesmo que eu tenha um filho doente. Eu posso ter alegria. Não importa se é constante. Eu posso ter a paz e a alegria no Senhor. A alegria é no Senhor. Quando a gente encontra a nossa identidade em Cristo, é muito difícil ter tristeza. Não é que a gente não vai ter. A gente vai ter lutas, vamos ter tribulação, mas a gente sabe com quem nós estamos passando. A gente encara diferente. Sim. A gente encara com uma paz e uma alegria, sabendo quem é que nos sustenta. Quem é que nos sustenta. Davi vem falando isso, né? Eu deito e durmo porque estou com Cristo. Estou... Deus que me dá o sono e eu... Estou na luta. O Salmo, parece que Salmo 4. Ele está falando das guerras, das lutas, das perseguições, dos inimigos, mas ele fala assim, deitei e dormi porque o Senhor estava comigo. E toda vez quando eu vejo assim, você já falou essa história de Davi, eu lembrei quando os discípulos estavam no barco e Jesus mandou eles na frente, depois Jesus estava vindo e disse, gente, quem que será? Quem que está vindo ali? Aí era Jesus caminhando sobre as águas, esse cara comendo. Aí perguntaram, é o Senhor? Jesus falou, é... Aí Pedro, se for o Senhor, então mande que eu vá... Aí Pedro foi e começou a andar sobre as águas, mas aí Pedro começou a afundar. Aí ele clamou, Jesus segurou ele pela mão e falou assim, homem de pequena fé. Quando a gente vai raciocinar, Pedro, ele cria em Deus. Ele precisou de uma restauração de identidade, né? É, não, mas foi depois, mas ali, naquela ocasião, lógico que ele acreditava, senão ele não teria nem saído do barco. Não teria pedido. Não teria pedido nem sair do barco, ele caminhou. Ele acreditava em Jesus? Sim, tanto é que quando ele começou a afundar, quem que pediu para socorrer ele? Sim. Eu acho que ali, Pedro, porque de pequena fé, a fé que ele não tinha, era nele mesmo. E é o que acontece com a gente. A gente perde a fé em nós mesmos. Em quem nós somos? Em Cristo. Não é porque a gente acredita menos em Deus, é porque eu acho que a gente perde mesmo. Nesse tempo aí, Pedro estava sendo trabalhado ainda, né? Trabalhado. A realidade dele era nele. Estava sendo restaurado, né? E aí, como eu falei... Quando começou a bater o vento lá, ele falou assim, ah, eu vou afundar, né? Ele deixou de olhar para Cristo e olhou para circunstâncias. Aí é onde ele afundou. É onde ele afundou. É onde a gente, às vezes, vai oscilar, enquanto a gente não reconhecer a nossa identidade em Cristo. Davi, a palavra de Deus diz que mesmo ele sendo pequeno, ele enfrentou um gigante. Porque ele não foi pela força dele. O que a Helena falou, não é pela minha força. A força pelo meu espírito, não é meu corpo, minhas regras. É o Espírito de Deus que habita em nós. Ele enfrentou aquele gigante porque ele falou assim, eu vou porque o Senhor dos Exércitos está comigo. Então, quando a gente está em Cristo, reconhecendo a nossa identidade em Cristo, porque nós viemos de Deus, então, em Cristo nós podemos todas as coisas. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que você fala, a gente não pode deixar de olhar para Cristo. A hora que Pedro deixou de olhar, bateu o vento da circunstância, ele começou a afundar. Às vezes é um pouco complexo, mas realmente a gente tem que vigiar, né? É o tempo todo. E essa identidade em Cristo, ela é tão importante. Eu me lembro de, na minha vida, enquanto eu não conhecia essa questão de identidade, a gente passa por esse processo e é tão importante. Há uns 10 anos para cá, a minha vida se mudou completamente, idasticamente. E é o que a Helena falou sobre a questão do propósito. E a gente começa a florescer e aquilo começa a deslanchar. Até o ponto de eu não me reconhecer em Cristo, eu olhar só para as minhas capacidades, só para as minhas dificuldades, só para aquilo que eu achava que era defeito, que eu não sabia fazer, que eu não conseguia fazer. Aí, quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, trabalhar a identidade, a gente busca, tem essa busca. Eu acho que é importante também a gente ter essa busca, sabe? Buscar, conhecer o Senhor, estudar a Bíblia, conhecer Cristo. Qual que é a identidade de Cristo? Com quem Cristo que eu tenho que me identificar? E Cristo precisa viver em mim. Isso muda. Isso faz com que o foco da gente muda completamente. E umas coisas assim, tão pequenas, antes, que fazia o estardalhaço na vida da gente, a gente passa por cima disso. Por cima, aquilo não te fere mais, não te machuca. É a visão da gente amplia de uma tal forma que muda completamente. E eu vejo isso assim, nitidamente, na minha vida. Depois que eu reconheci essa minha identidade em Cristo. E isso foi através de uma busca de conhecimento da palavra. Carol, não tem outro caminho. Não existe. O caminho é estudar a palavra de Deus, conhecer a Cristo. Não tem. Não existe. A partir do momento que você faz isso e tem essa busca, e você abre, né? Abre o seu coração, né? Deixa o Espírito Santo trabalhar, o Senhor trabalhar na sua vida. Ah, é muito gostoso. É. É muito. E nós não temos muito mais tempo, mas eu quero, né? Helena, que você faça um comentário breve. Na infância, a gente como mãe também, a gente tem que trabalhar já como mulher cristã, já que nós estamos falando para mulheres. Na identidade já dos nossos filhos, desde pequeno. Mas, como desconstruir uma falsa identidade que já foi embutida em nós ali na infância? Que é pior ainda, né? Mais difícil, né? Olha, eu vejo assim, eu estou ficando assustada. A minha filha vai fazer 12 anos. É meninos da idade dela, com distúrbio alimentar, se cortando. E coisas daí, para piores. E muito é essa falta de identidade, né? Que é quem você é, qual é o seu propósito e o seu destino. Eu acredito muito que há muitas fortalezas na nossa mente. E são elas que nos impedem de ver o que é verdadeiro, né? A gente começa a enxergar de um jeito que todo mundo ensinou, que a mídia ensinou, cultura, família. Então, há uma fortaleza na nossa mente. E ela precisa ser quebrada. Desconstruir é derrubar mesmo. Derrubar tudo. Falar, não acredito mais em nada do que me falaram, que é ruim. E se o que falaram para mim é baseado na palavra de Deus, eu posso acreditar. Agora, se eu quero desconstruir o que a peste acabou de falar, é construir a minha identidade na palavra de Deus. Porque se eu conheço a palavra de Deus, eu vou dar ouvidos à voz de Deus e não à voz de outras pessoas. Não importa se seja nossa mãe, nosso pai, se eu der ouvido à palavra de Deus e à sua voz, a minha identidade será firmada e não será levada por qualquer vento. Mas, pelo contrário, nós vamos expor a nossa identidade, mostrar e ajudar outras mulheres a construir também uma identidade sólida. Porque uma mulher curada, uma mulher sarada, cura outras também. É romper algumas crenças. Romper crenças que nos limitam. Isso é o principal. São fortalezas mentais. Exatamente. Eu amo aquele hino, aquela música que fala sobre sair das sombras, das mentiras. É exatamente isso. Na nossa mente, há umas fortalezas que nos impedem, literalmente. E quando a gente fala de fortalezas, né? Que foram embutidas pela sociedade, pela família, pelos amigos. São essas fortalezas, né? Pra ficar bem claro. E elas não caem com conceitos tradicionais, com busca em livros seculares. Viu, Carol? É pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que joga essas fortalezas por terra e traz o novo. E traz a verdade de quem nós somos. Meninas, nós não temos mais tempo. Quero agradecer a participação de vocês. Eu sei que vocês vão voltar aqui muitas e muitas vezes. É muito bom quando eu vou conversar com vocês. Eu quero agradecer a todos que vocês fiquem com Deus. São essas fortalezas, esses bloqueios mentais que impedem a gente de voar alto. Então, renove, como as meninas mesmo dizem, renove a sua mente em Cristo Jesus, sabendo que vocês são filhas amadas de Deus. Nunca se esqueçam disso. Um grande abraço, um grande beijo e que Deus os abençoe poderosamente. E até o próximo programa. Um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço,